Olá, meus amores! Mais um momento Grandicas da OAB, processo civil. Que tal falarmos um pouquinho sobre os requisitos de admissibilidade do recurso? É isso mesmo. O recurso, ele vai passar primeiramente por um juízo de admissibilidade. Depois, superado em caso de juízo de admissibilidade positivo, nós vamos para o juízo de mérito. É isso mesmo. Raquel, nesse juízo de admissibilidade, quais são os requisitos que são apreciados? Então, nós temos aí requisitos de admissibilidade recursal. Esses requisitos, eles podem ser intrínsecos e podem ser extrínsecos. Dentro dos requisitos intrínsecos, nós temos o cabimento, então saber contra aquela decisão qual seria o recurso cabível, tá? Além do cabimento, eu tenho que ter interesse em recorrer e eu também tenho que ter legitimidade recursal. O código diz que pode recorrer o Ministério Público, pode recorrer as partes do processo e o terceiro interessado, ok? Raquel, além desses requisitos, tem mais um que às vezes a colocação dele ou fica dentro dos requisitos intrínsecos ou extrínsecos. Eu gosto de trabalhar esse último, dentro dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, que seria a ausência de algum fato ou extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. É o famoso requisito negativo de admissibilidade, aquele que não pode estar presente. Então, percebam, ausência de fato ou extintivo ou impeditivo do seu direito de recorrer. Então, quando você, por exemplo, renuncia ao direito de recorrer, quando você desiste da ação, quando se reconhece a procedência do pedido, tá? Quando se renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Nesses casos, quando você aceita a decisão e dentro do prazo do recurso, você vai lá e deposita o valor da condenação. Então, essas condutas, elas são incompatíveis com uma pessoa que deseja recorrer. Então, a gente fala que essa incompatibilidade de condutas gera o que se chama de preclusão lógica. Então, aí a gente tem os requisitos de admissibilidade intrínsecos. Raquel, e quais seriam os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso? Nós trabalhamos com a questão do prazo, né? O recurso tem que ser interposto tempestivamente. Raquel, quais são os prazos? Os prazos dos recursos para interposição, regra geral, são de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, cujo prazo de interposição é de 5 dias apenas, tá? Lembrando que a contagem é dias úteis. Além da tempestividade, eu tenho também que recolher o preparo, né? Há recursos que não vão exigir o preparo, tá? Por exemplo, embargos de declaração, tá? Agravo interno, ok? Não exigem o que, gente? O preparo, tá? E há também aquelas pessoas que estão o que? Isentas. Há exemplo das pessoas promovidas, patrocinadas pela Defensoria Pública, as pessoas que têm gratuidade de justiça, certo? E aí também, né, os entes da federação, Ministério Público, eles têm aí a isenção, certo? Além da tempestividade, eu falei também do preparo, eu tenho que também seguir a regularidade formal, o recurso, ele é dialético, eu tenho que trazer no recurso tanto o resumo dos fatos, eu tenho que trazer as minhas causas de pedir recursosais, ou é um erro em procedendo, ou é um erro em indicando, e eu tenho que trazer também os meus pedidos. Então, o recurso, ele já vem acompanhado das razões, pra que a outra parte possa apresentar a sua resposta, as famosas contra-razões, certo? E aí o que acontece? Eu falei sobre requisitos o que? Extrínsecos. Se esses requisitos estão presentes, então o seu recurso vai ser conhecido. E aí vamos pra segunda etapa, que é a etapa de julgar o mérito do recurso. Um detalhe muito importante, com o CPC atual e com, né, leis supervenientes ao CPC, entendam, os únicos dois recursos que tem o duplo juízo de admissibilidade, que um juízo de admissibilidade é feito ainda pelo juízo a cor e outro é feito pelo juízo adquem, é o recurso especial e o recurso extraordinário. São os únicos recursos que ainda se mantém com o duplo juízo de admissibilidade. Os demais recursos, por exemplo, a própria apelação, só submetem agora a um juízo de admissibilidade, que é feito já pelo juízo adquem, né, pelo tribunal, que já vai ficar responsável também pelo julgamento do mérito do recurso. Quer ser mais? Vem com a equipe GRAM OAB a sua aprovação garantida. Música